Olá pessoal, Steve Esterbrook, o número um do McDonald's do mundo, o presidente da empresa, ele foi demitido pelo conselho. Motivo, há quatro anos o Steve colocou algumas normas para evitar assédio, preconceito, qualquer tipo de situação constrangedora entre os colaboradores. E o relacionamento entre funcionários do McDonald's é proibido. Algumas empresas adotam isso. Não sei se é devido ou não. Acontece que o Steve, mais uma funcionária que não foi, o nome dela não foi revelado, engataram o namoro, os dois livres, desimpedidos, sem dever nada para ninguém e simplesmente aconteceu o relacionamento e o conselho achou por bem, por violação às normas, demití-lo. E ele aceitou em uma boa, alegando que realmente fez uma coisa que não deveria ir com as normas. Eu sei que marido e mulher trabalhando juntos é complicado, mas encargos diferentes, setores diferentes, empresa privada, precisa de tanto rigor? Fica a discussão no link da descrição do meu post e tem lá o caminho para você ler essa matéria inteira. Acesse. Até mais.